A quinta virtude desenvolvida por uma pessoa madura é a proatividade. Essa é uma terminologia pouco conhecida, mas de suma importância. Uma pessoa proativa tem um comportamento que pode se dizer oposto ao de uma pessoa reativa. Uma pessoa reativa, quando alguém a trata bem, ela trata bem. Quando alguém a trata mal, ela trata mal. Exatamente porque ela é reativa, tipo bateu-levou. Por sua vez, uma pessoa proativa, mesmo quando rejeitada, não reage, mas age em virtude dos valores que ela agrega. Ela não faz da injúria um pretexto para a agressão. Ela tem a capacidade de amortecer as pancadas emocionais, processar a realidade que enfrenta, crucificando o impacto da ofensa, agindo com compaixão e zelo. Enquanto uma pessoa reativa tende à carnalidade, a pessoa proativa se move pelo Espírito de Deus. Não existe uma receita pronta aqui. Isso, de fato, demanda muita maturidade. Veja bem, baseado numa íntima convivência, Pedro testemunha sobre Jesus, dizendo que quando Jesus era injuriado, ele não injuriava. Quando era blasfemado, não blasfemava. Quando era injustiçado, ele não injustiçava, mas entregava-se àquele que julga retamente. Ele manteve essa postura até mesmo em face da tortura e crucificação, dizendo, pai, perdoa-os, porque não sabe o que fazem. Tem momentos que nós cumprimos propósitos simplesmente agindo sem reagir. Todavia, ser proativo não significa ser passivo, indiferente, Palerma. Muito pelo contrário, é exercer com firmeza um zelo necessário, que para alguns pode até parecer distoar de algo equilibrado. Quando Jesus derrubou as mesas dos cambistas que negociavam no templo, se você examinar bem o episódio nas escrituras, Jesus havia ido ao templo e presenciado uma corrupção quase que generalizada da classe sacerdotal, que inclusive ele denuncia publicamente no sermão de Mateus 23. Jesus processou aquela situação indigesta, é quando inclusive ele amaldiçoou a figueira por não ter frutos. Apenas no outro dia, ele retorna ao templo com um azorrague na mão, consumido pelo zelo de Deus. Eles haviam transformado a casa de oração para todos os povos em um covil de salteadores. Jesus não deixou isso barato, ele foi proativamente zeloso, a ponto de derrubar mesas e expulsar pessoas da igreja com um chicote. Como Jesus disse a Laodiceia, algumas pessoas são religiosamente tão tóxicas que ele não engole, ele vomita. Ser proativo demanda maturidade e inspiração. Existe um provérbio que diz, não responda ao tolo segundo a sua estutícia para não se manchar com ele. Logo depois, outro provérbio diz, responde ao tolo segundo a sua estutícia para que não seja sábio aos seus olhos. Parece contraditório, mas responder ou deixar de responder às provocações do tolo demanda a sensibilidade de alguém realmente proativo. Uma pessoa madura é proativa. Além de se conter na sua carnalidade, não se nega a agir inspirada pelo zelo de Deus. A ira do homem não opera a justiça de Deus, mas a ira de Deus desperta o zelo nos seus ungidos. Nos momentos inusitados da vida, quem é você? Você é apenas alguém reativo, carnal, vingativo? Ou você é alguém proativo, quebrantado, firme, virtuoso, piedoso, zeloso? Deus te abençoe.